Quatro! Por quê quatro? Porque tem uma colega pra vocês aqui! Mamacita! Ela vai ajudar a mim na missão. Ai, gente, minha língua é igual cicatinho. E você vai ter que colaborar com a Mamacita, vai ter que ir com ela nessa missão. Vão ter que colaborar comigo, meu amor. É a Mamacita! É, deixa com ela ensinar, gente. Quem está comprando a gente, não? Ela espiola logo de bebê hoje. Beijo, beijo, até! Tá! Ninguém vai estranhar ela saindo aqui. Acho que, ó, quem pode rastrear... Tem que fazer um plano, tem que fazer um plano. Quem vai colocar o chip? Gente, mas eu tava pensando, por que que ele comprou tudo aquilo de coisa, sendo que a cidade é minúscula? Não tem nada pra consertar. Por isso que a gente vai rastrear ele, esse safado, esse sombrancelho de estatura. Gente, mas a pergunta é de onde está vindo todo esse dinheiro e postando todo o material. Como é que alguém coloca a vista nessa cidade? O que aconteceu? Não, não, não. O que que foi, Maples? Traumatizou? Traumatei. Tô sentindo que você traumatizou mesmo. Ele tá muito traumatizado, bá. Bichinho, vou chamar um médico. Maples? Maples, não tem lava não, fique tranquilo, levante. Não existe mais lava, era só o sonho, Maples, era só o sonho. Calma, calma, era só o sonho, calma, calma, calma. Pausou. Caçorrinho, caçorrinho. Bandinha. O cachorro tá assustado, gente. Cachorro louco. Eu tô ensaiando ele. Eu acho que o cachorro tá assustado. Gente, é o cara do cachorro, Maples. Ó o pulo do Mario. Cachorro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.